Olha que legal aqui, gente. Que toque, ó. Um sistema de vácuo, né? Olha! Rapaz! Olha que chique mesmo. Pode levar pra qualquer lugar. Aí depende da linha lá do caba, né? Olha que chique. Até quantos quilos? Até 160 quilos, ó. Rapaz! Esse sistema aqui é ponte giratória. Braço giratório. Braço giratório. É tipo uma talha, né? Mais conhecida aí, essa aí, né? Aí tem a ponte enrolante também. É específico pra grão? Grão. Ah, tem esse de caixa também, ó. Tem esse de caixa também. É tudo abaco, tipo um abaco. Tudo abaco. Vou lembrar a mão aí, senão vai me puxar. Legal. Aí tem bambona também, ó. Olha que chique. Você bota as bambonas aí e vai... Meu, que top mesmo. Ó, o motorzinho, a bomba. Esse é legal, hein? Gostei. Oi? Esse é o contato. Ó, o contato aí, ó. Pra quem quiser... Entrar em contato, ó lá, ó. É 11, hein? BBD 11, ó. Empresa brasileira. Muito chique, viu? Gostei do sistema. Valeu. Tá aí na Feimec, ó. Quem não viu, tá vendo aí no canal Passarote, ó. Chique demais. Tchau, 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 tchau Obrigado.